E se tem revi, tem loucura, hoje o bicho vai pegar Titi, tem revi, loucura, hoje o bicho vai pegar Tem bala, doce, maconha, pica pra tu sentar Tem bala, doce, maconha, pica pra tu sentar Se tem revi, tem loucura, hoje o bicho vai pegar Titi, tem revi, loucura, hoje o bicho vai pegar Tem bala, doce, maconha, pica pra tu sentar Tem bala, doce, tá querendo quebrirar Ela gosta muito, ela é mó safada Ela gosta muito, ela é mó safada Pega, pega meu boneco, bota na boca e bate na cara Ela gosta muito, ela é mó safada Pega, pega meu boneco, bota na boca e bate na cara Pega meu boneco, bota na boca e bate na cara E se tem revi, tem loucura, hoje o bicho vai pegar E se tem revi, tem loucura, hoje o bicho vai pegar Tem bala, doce, maconha, pica pra tu sentar E se tem revi, tem loucura, hoje o bicho vai pegar E se tem revi, tem revi, loucura, hoje o bicho vai pegar E se tem bala, doce, maconha, pica pra tu sentar E se tem bala, doce, tal, queira não quer pirar Ela gosta muito, ela é mó safada Bota na boca e bate na cara Ela gosta muito, ela é mossa fada Pega meu boneco, bota na boca e bate na cara A vibe, a vibe, a vibe. So, do you know anything about techno? Now, listen.